A Fundação Cultural Piratini está levando em 2014 o programa TV Repórter até escolas e universidades. O objetivo do projeto, que conta com o apoio da Cursan, é democratizar o conhecimento produzido nas reportagens, debatendo temas de interesse social com crianças e jovens. A terceira edição do projeto vai abordar o tema do saneamento básico. Esse TV Repórter traça um panorama de como está o saneamento básico no Rio Grande do Sul, os projetos que vão ser desenvolvidos para mudar esse quadro e os investimentos do Estado para que a água que a gente beba, para a água que a gente use, tenha uma melhor qualidade. Dados do Censo de 2010, realizado pelo IBGE, revelam que no Brasil, 11% dos domicílios têm esgoto a céu aberto no entorno de residências. No Rio Grande do Sul, o percentual é menor, cerca de 7%. No mesmo lugar de onde se retira a água para consumo, é onde se descartam os dejetos vindos de grandes aglomerações populacionais. E esses assuntos serão debatidos em sala de aula. Ensinar, mostrar, clarear para crianças do ensino fundamental, para adolescentes do ensino médio, sobre temas que afetam a vida da gente, pode fazer uma baita diferença no futuro. Um Serviço Nacional de Informações e Orientações sobre a Prevenção ao Uso de Drogas funciona em Porto Alegre. O Ligue 132, Viva a Voz é gratuito e anônimo. Em 10 anos, já registrou cerca de 500 mil teleatendimentos com resultado expressivo de abstinência. Do outro lado da linha, alguém pede ajuda. Pode ser um usuário de droga ou um familiar em desespero. Esse call center funciona 24 horas no prédio de uma universidade em Porto Alegre. Quem trabalha aqui é universitário ou profissional da área da saúde. Qualquer pessoa, de forma anônima e gratuita, pode receber informações sobre as substâncias, sobre o seu uso e pode receber os primeiros encaminhamentos, caso queira parar de usar. Esse primeiro encaminhamento pode ser colocar para a pessoa quais são as estruturas que já existem perto da casa dessa pessoa para ela procurar. O caso dessas estruturas não lhe agradem, um atendimento por telefone, onde a intervenção breve e motivacional tem sido vista poder ajudar as pessoas a partir de seis a sete sessões combinadas com os nossos consultores. O call center deu tão certo que ganhou o apoio do governo federal e virou referência nacional. São cerca de 4 mil atendimentos por mês de qualquer parte do Brasil. Alcoolistas e seus familiares são os que mais procuram ajuda. O álcool é um grande problema. É uma droga de porta de entrada. Muitas vezes as pessoas pensam que são outras drogas, como a maconha, que pode levar ao uso de cocaína e crack, mas álcool e tabaco são as drogas, as portas de entrada. Então, no Brasil, o álcool é um grande problema, é um problema bastante grave. Ele atinge, em questão de abuso ou dependência, aproximadamente 17% da população, enquanto o crack, por exemplo, atinge aproximadamente 1,5%. Então, o álcool atinge 10 vezes mais. Tem um estudo de um pescador importante, que é o Ronaldo Laranjeira, que traz que o Brasil pode ter até 200 vezes mais pontos de vendas de álcool do que outros países da Europa, por exemplo. Então, um acesso muito fácil, fica muito maior a probabilidade da população em geral desenvolver as questões de transtorno, cruz de substância, abuso ou dependência. O serviço comprova que, mesmo não havendo contato direto com os usuários, os resultados são positivos. Nós temos já, nesse momento, um acompanhamento sistemático em torno de 500 mil pessoas nesse período de funcionamento, quase 10 anos. Então, em torno de 50 mil pessoas por ano, onde metade são usuários de substâncias e onde 10% procuram esse atendimento por telefone para pararem de usar. E os nossos resultados são interessantes. Aquelas pessoas que acreditam e se empenham em ouvir o consultor na sua entrevista motivacional conseguem resultados de abstinência, de parar de usar, semelhantes aos resultados que se tem em ambulatórios ou em atendimento face a face. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho